O lugar, é sorriso, é paz e prazer, o seu nome é doce dizer, Madureira, ya, 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 Madureira, ya, ya, ya. Fala seus filhos de Gundonaldo. Começamos o ano, na verdade começamos de verdade, porque a primeira rodada pra mim não valeu kkkk. Pra perder pro Bangu foi triste, mas hoje vencemos do poderoso Madureira, e hoje estou aqui pra primeira narração de Madrid do ano. Pra começar, o Madureira tentou assustar, com esse chute, mas Marcos Roberta, digo, Marcos Felipe pegou, boa defesa. Lembrando que o Fábio tava no banco, e o Madureira atacou de novo, cruzamento e bola foi desviada, e foi pra fora. O Madureira segue 0 a 0, mas sofrendo com Madureira. E aí tivemos nosso primeiro ataque, que não deu em nada, mas tudo bem, o goleiro defendeu. Aí vamos pro segundo tempo, porque o primeiro foi horroroso, tão feio que eu chamaria de Diguinho e Ribele. Mas no segundo tempo já começou com Nathan girando e chutando, e o goleiro defendendo. E depois viemos de novo o cruzamento, e acho que o William Bigode tentou fazer o gol, foi ele mesmo. Não sei, só sei que jogou muito hoje, mas segue 0 a 0. Madureira veio pra cima de novo, os caras estavam querendo vencer. Cruzamento, o cara desvia e Marcos Felipe defende. Deu um susto no começo ele, mas segurou firme. Misericórdia, Marcos Felipe vai me dar susto de novo assim não? E veio nosso flusão, cruzamento e a cabeçada, goleiro espalmou. E nosso Luiz Henrique tentou, mas foi bloqueado. Fluminense de fato tinha acordado pro segundo tempo. E quis vir de novo, cruzamento, a bola sobrou pro Cris Silva. O garoto da Moldávia, ele isolou, misericórdia. Mas tudo bem, seguimos. Porque lá vem nós, William Bigode veio rabiscando, driblando o geral, e João Darias, meteu pro gol, gol do Fluminense. O subestimado João Darias, que vai voar essa temporada, amém igreja. 1 a 0 Fluminense, lembrando que Fluminense tava jogando de 3 volantes e 3 zagueiros. E mesmo assim Fluminense tava ganhando, a belismo tava on. E o Madureira até tentou, mas a sorte estava com nós. O cara cabeceou, horrivelmente horrível pra fora. E nós, até tentamos marcar de novo, com Luiz Henrique rabiscando demais. Jogou muito também, chutou pra fora, quase gol. Luiz Henrique não é banco nunca nesse time na moral. E ele veio de novo, rabiscou todo mundo, e tocou pro Cano, que arriscou mas foi pra fora. Vascaínos choram ao ver Cano no Fluminense. Não vejo a hora dele fazer o L. KKKKK enfim. E vencemos, 1 a 0 Fluminense. Sofrimento com Madureira. Vamos ver se a Bel aprende a não jogar com 3 volantes. Parece que tá jogando contra Real Madrid. Meu Deus, é carioca. Mas tudo bem, pelo menos ganhamos. E é isso. Próxima rodada é contra o Aldax. Quinta, valeu seus filhos de Gundonaldo e fui. Deixa o like e se...